Tá chovendo aí? Aqui não tá chovendo não, aqui tá sol. Lindo dia de sol. Os meus pontinhos de luz hoje, no Dia Internacional das Mulheres. O Dia das Mulheres é todo dia, todo momento, toda hora, não é? Hoje é o grande dia, eu espero que nesse dia grande, que é o Dia Internacional das Mulheres, muitas mulheres possam despertar, despertar na sua coragem, na sua grandeza, na sua autoestima, na sua beleza, na sua ação e na sua atitude e na sua separação daqueles que não te deixam voar, daqueles que não te respeitam, daqueles que cortam as suas asas. Espero que hoje seja o Dia Internacional da Liberdade das Mulheres que vivem em situações ruins em todos os aspectos de vossas vidas. É o que eu espero pra esse dia tão incrível, que é o Dia Internacional de Todas as Mulheres. Eu sou Todas as Mulheres. É assim. Vamos dar início à nossa live, vamos chamar os nossos mentores. Vamos? Então vamos lá? Que os nossos seres de luz, nossos irmãos das estrelas, nossos amigos espíritos, Federação Galáctica, nossos pais e fundadores, bem na hora que eu vou chamar, nossos pais e fundadores, Federação Galáctica, Senhor Joaquim, Senhor Gregório, N, Mãe Comunhão, possam nos guiar a partir de agora. Que sejam vocês a nos conduzir nesse momento. E não eu. Eu ainda estou em muito processo de evolução. Então, que seja a condução de quem melhor possa conduzir essa live. Deixo a critério dos mentores. Meu coração, minha mente, a minha alma e todo o espaço está aberto a vocês, meus mentores. Agora é com vocês. Eu falo, né, Adriene, você lançando a mesma pergunta de novo. Eu já te falei de pessoa que vai chegar na tua vida. Se você não confia, minha filha, fazer o quê? É aquele negócio, né? Você dá a previsão pra pessoa, a pessoa volta com a mesma pergunta. Se você não confia, não pergunta. Não receba a previsão. Ontem peguei o binaural do senhor Joaquim, binaural da Enes e o senhor Joaquim. Hoje vou pegar uma frequência de prosperidade. Pega uma de prosperidade, se você puder pegar uma de jogo, pode pegar. Juntando esse binaural que você pegou, esses dois, é uma combinação muito boa. Binaural Enes e o senhor Joaquim, prosperidade de jogo, você ganha uma boa grana no jogo. E eu espero que você não use esse dinheiro pra fazer maldade às pessoas, pra se vingar de algo que me mostra aqui, que aconteceu com você, tá? Eu não vou falar, mas me mostra. Então, use pro seu bem, tá? Não se vislumbre com o dinheiro, tá bom? Vamos lá, nome, data de nascimento e uma pergunta. Qual frequência você me indica? 15 de 1 de 79. Prosperidade é o que eu indico pra você de frequência, calmaria e a força do senhor Joaquim. Você tem um forte, um forte, forte com ele. Pode ter certeza disso. Forte ligação. É estranho que ele me mostra como se você chorasse muito. E ele tá dizendo, meu filho, fica bem. Você vai ficar bem. Tenha medo, não. Não tenha medo. 14 de 1 de 71. Sobre meu restaurante, restaurante que vou abrir. Dará certo, sim. Dará certo, sim. Meu Deus. 21 de 11 de 72. Lene, estou com medo de entrar em depressão, medo de perder meu marido. Ou será besteira minha? Querida, você não assistiu a live que eu fiz ontem, não. Não, na parte da tarde. Se você puder, dá uma olhadinha nela. Assista ela do começo ao fim. Eu te garanto que tua visão será diferente. É triste, né? Que vê que ainda temos mulheres com medo de perder marido. Com medo de entrar em depressão por causa de homem. E quando você vai olhar fundo, na verdade, o homem nem vale a pena. Nem vale a pena. Todo desgaste emocional de uma mulher. Muito triste isso. Muito triste. 25 do 12 de 92. Financeiro. Pega uma frequência de prosperidade que seria bom pra você. Se o financeiro é bem... Sabe? Então, seria bom. 28 do 12 de 79. Vida profissional. Deslancha? Saio da depressão? Meu amor, o primeiro passo que você tem que dar é curar a sua depressão. Uma pessoa com depressão, a energia dela não é boa, é turva. Então, não tem como fluir. Tem que tratar. Pegue um binoral do senhor Joaquim e uma frequência de prosperidade. Comece pelo binoral. É cura. É cura. Pra as outras coisas fluírem, você precisa primeiramente de cura. É igual eu falei ontem. Tem mulher que... Na hora que separa, que vem, né? Lene, eu vou conseguir outra pessoa? Eu não vou ficar só, não, né? Muito triste. Em vez da pessoa, Lene, eu vou ficar bem? Eu vou me curar? Eu vou fluir? Eu vou ficar bem? Não. O interesse é saber. Mas se eu me separar, será que vai ter algum outro homem pra mim? Se eu me separar, será que vai ter uma mulher pra mim? Não é assim que se pensa. já sai ferida e vai sangrar em quem não te cortou. Né? Vamos lá. Nome, data de nascimento e uma pergunta. Josselma Monteiro. Oi, minha lindona. 27 do 6,73. Vida em geral, meu amor. Aí você não acha que você tá querendo demais, não, né? Porque, poxa, eu tenho que parar a live todinha só pra falar da tua vida no geral. Vamos lá. Uns 30 minutos. Minha consulta, né? 30 minutos e 20 minutos. Então, eu teria que ficar 30 minutos aqui só pra você. E se você olhar aqui nos comentários, tem pessoas que precisam tanto quanto você. Não sejamos egoístas, né? É se achar demais. Não é? Vida no geral, uma consulta completíssima. 5 do 12 de 76. Venda de imóvel. Vai acontecer aí muito em breve. Tem alguma Karina aqui nessa live? Karine? Karina? Tá me mostrando o choro dessa menina. Muito choro. Você perdeu um bebê? Você perdeu um bebê? Que tá me mostrando o seu choro e choro de uma criança. Você perdeu um bebê? Karine ou é Karina? Tá vindo pra mim. Perdeu o bebê. E choro. Muito choro. 26 do 5 de 45. Meu netinho Gabriel. Eu não entendi, minha querida. A sua data e meu netinho Gabriel, eu não consegui compreender. 27 do 8 de 77. Meu marido vai conseguir comprar um carro esse ano? trabalhar ainda esse ano? Não entendi. Eu tenho certeza que tem uma moça aqui. Que perdeu um bebê. E perdeu recente. E ela tá achando que não vai engravidar novamente. Eu perdi minha irmã pra covid. 30 do 5 de 2021. Não nos despedimos direito Tenho tanta saudade dela Eu tenho certeza que a sua irmã está bem E eu tenho certeza que ela entende a despedida de vocês Pode não ter sido da forma que você queria Mas foi da forma que tinha que ser E ela agradece o que foi feito por ela em vida Agradece e agradece muito, 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 muito 1 do 12 de 89 Vem novidade no campo amoroso ainda esse ano Ronaldinho 97 Ronaldinho, quanto tempo, menino? Como que anda a sua vida? Você tá bem? Ficou milionário, né? Sumiu? Pessoa quando enrica desaparece Derreta aí, ó Não é, Ronaldinho? Segue ele aí, gente, é uma boa pessoa Faz parte da minha história também Foi quem abriu oportunidade pra mim na rádio Primeira rádio que eu fui na vida Energia 97 FM 4 do 1 de 77 Esse ano você beija na boca e joga futebol sem miséria, minha filha Futebol vai tremer Jéssica Underline FS Vê minha vida Mudança Esse ano é um ano de mudança e um ano de decisão Atenção na vida amorosa, tá? É bom ter atenção na parte amorosa E cuidado com traição Traição, campo amizade Não é campo relacionamento No amor, mais atenção Tá? Mais atenção no amor Carlos Como que é aqui? Não entendi 14 do 9 de 92 Por gentileza, Lenny Tenho uma frequência profissional Qual binaural você me indica? Tu tem alma de véio Tu tem Ou o senhor Joaquim Ou o senhor Gregório Tô sendo sincera Cês sabem Tu é alma antiga Tua alma não é nova Não é Vamos lá Nome, data de nascimento E uma pergunta 15 do 5 de 2003 Gravidez Tem possibilidade de estar grávida? Tô sentindo nem uma gravidez em você, não Jesus É um povo tudo doido pra engravidar, né? Tô falando Eita, meu senhor Todas as frequências e binorais são lindas Aproveita São lindas e faz efeito, né? Muito efeito Muito Muito Eu tô sentindo Nesses próximos dias Tem um acontecimento Dentro do Big Brother Muito pesado Tá me mostrando aqui Um acontecimento bem pesado mesmo Provavelmente vai dar polícia na Globo Pode vir a dar polícia na Globo Nesse acontecimento Bem aí Eu tô sentindo que Tá vindo Tá bem forte esse acontecimento aí E o Boninho Ele não vai mais conseguir fazer BBB Não Não vai Ele não tem mais A visão que ele tinha Pra isso Os patrocinadores Não vão querer Tá mais junto Sabia? O Big Brother pode ter Uma das suas últimas edições Pode ter Uma das suas últimas edições Sabia? Agora a Fazenda De 2024 Vai ser o Kiba Purim Purim A Fazenda vai ser Jason esse ano Gente, ó Você já vira um novo programa aí? A Drica trabalha também Geraldo Luiz Na RedeTV Tá arrebentando Super recomendo Assiste aí O programa do Geraldo Luiz Esse programa aí Ele vai bombar Ele vai ganhar tanto espaço Que o Geraldo Luiz Vai seguir o mesmo segmento do Google Sabia? Que as pessoas vão gostar tanto do programa Que vai ficar aquela coisa De domingo esperando o Google E agora vai ser domingo esperando o Geraldo Luiz Meu, esse programa ele vai longe Eu espero que a RedeTV Abra mesmo o espaço geral Porque o cara vai arrebentar Arrebentar Parabéns Geraldo Luiz Só recomendo uma coisa Cuidado Cuidado com as facadas aí Viu, meu filho? Gente, traiçoeira do seu lado Tem um monte Cuidado E é isso, gente Já é 11h27 Meu Deus, a Cirlene Tá chegando Eu tenho que me arrumar Hoje o café foi na cama Meu querido me trouxe café na cama hoje Será que ele tá querendo alguma coisa? Futebol não dá não Não dá não Sinal vermelho tá com tudo Feliz dia de todas as mulheres Todas as princesas Todas as guerreiras Vocês merecem amor, respeito, paz, luz E muita prosperidade E muito, muito amor Muito, muito amor Marido, pega sua mulher hoje Leva pra um hotel maravilhoso Pede aquele champanhe Joga aquele futebol Desencalha a mulher A mulher tá dentro de casa E você deixa a mulher ficar encaiada Meu amigo Sabe? Fazem embora Aonde? Ali Ali, mulher Joga aquele futebol maravilhoso Que no outro dia ela vai acordar Oi, amor Tá bom? Pra quê, velho? Moço do céu